Maurício, bom dia. A gente tem 1 milhão e 200 mil pessoas, segundo o prefeito Sebastião Mello, sem água em Porto Alegre. Claro que algumas podem estar vendo a água correndo ainda da sua torneira, mas muito provavelmente talvez seja pela caixa d'água do seu prédio ou algum reservatório do próprio DEMAI que ainda tem alguma água reservada. Mas a tendência é de que quase a totalidade da cidade fique sem água se o serviço não for restabelecido rapidamente. Qual é a situação nesse momento? Vocês já estão conseguindo conversar com a CEA Equatorial, porque grande parte dessa falha no abastecimento é por conta da falta de luz, de energia elétrica nas estações de bombeamento. Qual é a situação? Bom dia. Bom dia, PG. É bem isso que tu comentaste. As pessoas que ainda estão recebendo água, fora as que estão no sistema Belém Novo, que por ironia, sempre é o primeiro sistema a ficar sem energia elétrica e dessa vez não ficou sem energia elétrica. Então, parte da região sul, extremo sul e parte até a Pitinga está recebendo água e segue recebendo o abastecimento de água. Nós conseguimos restabelecer, então, das outras cinco estações de tratamento de água, conseguimos restabelecer a do Menino Deus, só que conseguimos restabelecer a estação de tratamento. As estações de bombeamento subsequente, que ajudam a distribuir a água até parte também da Lombo do Pinheiro, seguem fora. Então, nós também estamos num diálogo com a CE Equatorial para restabelecer todo o sistema por completo. E as demais também seguem em atendimento. Então, outras quatro estações de tratamento seguem em atendimento pela CE Equatorial. Nós temos ainda dez das vinte e três estações de bombeamento de águas pluviais fora. E ontem, às dez horas da noite, das vinte e três, vinte e duas ficaram fora. Então, nós tivemos praticamente o nosso sistema de proteção contra cheias fora de operação. Então, parte, mais da metade dele já foi restabelecido. E ainda temos também, além das seis estações de tratamento, como eu mencionei, oitenta e sete estações de bombeamento de água tratada, que levam água para toda a cidade, nas partes mais altas, baixas, enfim. Então, a gente segue num diálogo com a Equatorial. Mas, nesse momento, diretor, a gente tem quantas pessoas sem água na cidade? Como tu mencionaste. Então, nós temos... Ainda é aquele diagnóstico, um milhão e duzentas mil. Ainda é, porque tem pessoas que ainda estão recebendo água por alguns reservatórios do DEMAR e ainda terem um pouco de água, né? A temperatura tem nos ajudado bastante, está uma temperatura um pouco mais amena. A gente passou por um período da madrugada, que é um período de baixo consumo. Então, tem pessoas que ainda estão recebendo água ou até pela sua própria caixa d'água. O prefeito Mello fez críticas muito contundentes à CE Equatorial, dizendo que ele não conseguia nem contato com a empresa. Isso melhorou? Vocês, de fato, estão em contato, como você comentou agora com a gente? E vocês estão, de fato, percebendo uma força de serviço consistente para recuperar o quanto antes esse abastecimento de água em Porto Alegre por parte da CE Equatorial? De fato, esse episódio aconteceu. Nós conseguimos contato com a CE Equatorial apenas a partir das sete horas da manhã no dia de hoje. Tem melhorado sim, Pej. Nós sempre fizemos inúmeras e diversas reuniões com eles. Algumas coisas têm melhorado, algumas coisas demoram um pouquinho mais a melhorar. Mas a gente também entende que no período de verão também aumenta o consumo deles, aumenta a dificuldade deles. Mas, enfim, a gente está tratando aqui de um serviço essencial, que é a água. É muito complicado a população, muito nós cobramos, porque não temos geradores, enfim. A complexidade do sistema, até a gente pode avançar um pouco nisso. Acho que é importante. Eu ia perguntar por que não tem geradores nas estações de bombeamento, né? Então, vamos lá. Bom, como eu mencionei, o sistema do Belém Novo, por inúmeros verões, sempre é o primeiro sistema a ficar... É a maior recorrência de desabastecimento de energia elétrica. Então, nós tivemos aquele episódio em 15 de dezembro, né? Muitas pessoas ficaram sem água por 10 dias na Lomba do Pinheiro. E por um consenso nosso, no trabalho da nossa equipe de engenharia e determinação do prefeito, nós estamos locando geradores para o sistema do Belém Novo, que trata da captação de água, que fica junto à beira do Guaíba, e a estação de tratamento de água, que fica a um quilômetro, mais ou menos, distante. Para esse sistema, então, para que a população entenda a complexidade, para esse sistema, tanto de captação quanto de tratamento de água, serão necessários seis geradores e três transformadores, elevadores de tensão, para 660 volts. Isso, PG, para 90 dias que a gente consiga colocar, são 2 milhões e 100 mil reais, a um custo que o DEMAI não vai repassar e seu usuário. Há um entendimento do prefeito, o prefeito vai tentar, inclusive, cobrar isso da Sé Equatorial, mas caso isso não ocorra, o DEMAI vai absorver esse custo de mais de 2 milhões de reais. Por um sistema que é só do Belém Novo, nós temos depois mais cinco sistemas, e o sistema São João Munho de Vento é um sistema muito mais robusto, muito mais complexo. Então, para que a gente tenha geradores em todo o sistema e levar água para a população, eu não consigo nem te dimensionar hoje, mas a gente poderia estar falando, talvez, de 100, 150, 200 geradores. Isso seria um custo absurdo, seria um custo de manutenção também absurdo, porque o gerador pode ser que a gente utilize ele uma, duas, três vezes no ano. Só que a vez que a gente vai utilizar, ele tem que operar, então a gente teria que ter um contrato de manutenção muito afinado. E é isso sim, esse grande porte de geradores, esse inevitavelmente teria que ser repassado ao custo do consumidor.